51 Lá vem a última dose O bar já vai fechar E a calçada vai ser meu quarto de hóspedir Eu vou dormir na rua Se acaso eu passo a frio A culpa é toda sua Sofrimento do doce Não tem quem aguente Não tem quem esquente Me diz quando vai me buscar Doce veranda Eu vou dormir na rua Se acaso eu passo a frio A culpa é toda sua Sofrimento do doce Não tem quem aguente Não tem quem esquente Me diz quando vai me buscar Doce veranda Na porta do bar Zé Neto e V Aqui a sofrência é garantir 51 Eu bebo só pra começar Sentado em volta da mesa do bar Hoje de ponta a cabeça Com a americana Eu vou deixar E nesse vai e vem Vai ficando a saudade E a vontade de você também Lá vem a última dose O bar já vai fechar E a calçada vai ser meu quarto de hóspedir Eu vou dormir na rua Se acaso eu passo a frio A culpa é toda sua Sofrimento do doce Não tem quem aguente Não tem quem esquente Me diz quando vai me buscar Tô esperando eu vou dormir na rua Se acaso eu passo a frio A culpa é toda sua Sofrimento do doce Não tem quem aguente Não tem quem esquente Me diz quando vai me buscar Tô esperando na porta do bar Sofrimento do doce Sofrimento do doce Não tem quem aguente Não tem quem esquente Me diz quando vai me buscar Tô esperando na porta do bar Humor Me diz quando vai meочка Tô esperando na porta do bar